Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da série Autoestima. Se você tá chegando agora, se você caiu aqui de paraquedas, essa é uma série que eu iniciei aqui no meu canal no ano de 2020, e até então estamos aqui. Eu decidi trazer essa série porque eu já falava sobre autoestima há bastante tempo, mas eu vi que muitas de vocês não sabiam o que era de fato autoestima, como alcançá-la no cotidiano, no dia a dia, através de pequenas coisas. Então a gente começou essa série trazendo alguns temas específicos, e hoje eu sigo respondendo perguntas de vocês. Claro que uma vez ou outra eu trago algum episódio com algum tema também, mas ultimamente eu tenho respondido mais perguntas. Ultimamente, assim, desde o ano passado, né? A gente tá aí nesse bate-bola respondendo perguntas. Então fiquem de olho lá no meu Instagram, porque eu sempre posto a caixinha de perguntas pra vocês mandarem, e aí eu respondo aqui. Então, sem muito enrola, bora pras perguntas de hoje. Como manter constância na autoestima? Às vezes me auto-saboto e tudo vai ladeira abaixo. Então, gente, essa palavra auto-sabotagem é bem nova, né? Mas, basicamente, isso é algo que acontece com todo ser humano, né? Nós somos suscetíveis... Olha que eu tô com altas palavras chiques, né? Nós somos suscetíveis a falhar. Nós somos falhos mesmo, né? A gente vai errar, a gente vai cair. A gente não é perfeito, né? Então não é que você tá se auto-sabotando, é que você tá vendo ali, talvez, uma queda, uma falha, um defeito seu, algo que você errou ali no seu caminho em busca da autoestima, né? E aí você se desanima com o seu erro, né? E aí você perde a esperança, você fica sem... Sem gana de recomeçar. Talvez seja isso que você chama aí de se auto-sabotar. Mas eu tenho lido um livro incrível. Eu comecei ele essa semana e eu... A hora que eu vi essa pergunta, eu falei, caramba! Lembrei do livro que eu tô lendo. Que se chama A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Se eu tivesse com ele aqui, eu ia até mostrar pra vocês. Gente, que livro! É incrível, assim, porque... Isso é algo que eu lido todos os dias, muitas vezes eu tenho muita dificuldade de lidar mesmo com as minhas falhas, com algo que aconteceu ali que não foi conforme o planejado, algo que eu errei, né? Enfim, várias coisas, assim, que eu tenho muita dificuldade de lidar e esse livro tá me ajudando bastante. Então, já deixo aí a indicação pra vocês. Mas em relação à constância, o que é a constância? A constância é você realmente se manter firme, se manter, assim, decidida, né? Constante, de fato. Mesmo quando acontecem coisas que não foram planejadas. Porque a perseverança é diferente. A perseverança é você seguir ali, né? Não desistir, mesmo sabendo que vai demorar. Então, a gente também precisa ter perseverança no nosso caminho em busca pela autoestima. Porque não é algo que acontece do dia pro outro. Então, a perseverança é aquela virtude que vai nos ajudar a ter paciência, né? A não desistir, independentemente do tempo, da duração. A constância, ela tá mais ligada às adversidades mesmo, né? A um erro, a uma falha, a algo que acontece diferente do que a gente planejou. Então, é aí que entra a constância. E pra gente conseguir ser constante, no livro fala justamente isso. A gente não deve se assustar, se admirar com as nossas faltas. Então, quando a gente reconhece, né? Eu acho que o primeiro passo é esse. É você reconhecer que você vai errar. Você vai falhar. No livro fala justamente esse exemplo, né? Não é a gente se arrastar pelo chão, né? Se atolar ali na lama, né? Não, realmente. Então, eu erro mesmo. Eu falho. Então, eu vou ficar aqui, né? Vou ficar... Vou me jogar nessa lama, nesse chão. Não é isso. Mas também não é você querer voar, né? Você achar que você é anjo e que você vai voar. E que você nunca vai errar, que você nunca vai falhar. Não é nenhuma coisa, nem outra, né? Então, não é você também se conformar com os seus erros e não buscar ser melhor. E também não é você se desanimar quando você erra e largar a constância e deixar tudo. É você buscar justamente trilhar o caminho. É você caminhar sobre a terra. E não querer voar nem querer arrastar na lama. É você caminhar sobre a terra mesmo. Por isso que eu sempre falo que a gente tá aqui juntas trilhando um caminho. Porque a gente tem que buscar caminhar. Dar passos ali com o nosso pé no chão. Sem querer, né? Voar. E sem querer também se arrastar e ficar ali paralisada, atolada naquela lama. Então, por isso que eu sempre falo no clube também, né? O clube é a minha assinatura pra mulheres que desejam crescer, amadurecer e se tornar a sua melhor versão. A gente tem o clube da autoestima que é totalmente focado nisso. A gente vai trilhando esse caminho. Eu dou os passos, né? Tem vários materiais, aulas, enfim. Então, o primeiro passo pra você conseguir ter constância é entender que você vai errar. Você vai falhar. Mas você não tem que nem se apegar, né? Ficar ali ladeira abaixo, como você mesma falou, né? Ficar ali atolado nos seus erros, nas suas falhas. Mas também não querer voar, né? E sim trilhar esse caminho passo a passo, dia após dia. E já sabendo disso, já fica mais tranquilo. Já fica mais leve esse caminho. Porque você entende que é recomeçar todos os dias. Todos os dias você tem que recomeçar. Aqui, eu quis pegar essa pergunta, assim. Eu não vou entrar a fundo no caso específico dela, gente. Porque cada caso é um caso. Eu não sei quais são os sonhos dos pais dela. Eu não sei quais são os sonhos dela. Então, assim, né? Cada caso é um caso. Às vezes, os pais estão querendo ali um bem. Enfim. Eu tô pegando essa pergunta aqui, não pra entrar a fundo no caso dela. Mas pra dar uma dica geral em relação a isso. Que é o que eu faço aqui na Série Autoestima, né? Vocês sabem. É impossível a gente responder caso por caso. Pessoa por pessoa. As respostas que a gente dá aqui. E que, geralmente, todas as pessoas que respondem perguntas, né? Dão. São respostas que podem ajudar todas as pessoas que estão assistindo. Sempre que eu dou uma resposta, é pensando em ajudar a todas, né? Então, a gente não tá aqui como uma... Sei lá, não é uma terapia que a gente olha caso a caso. Óbvio que não, né? Assim, o óbvio precisa ser dito. Por isso que eu tô falando isso aqui. O intuito aqui é sempre pegar uma pergunta, né? Pegar esse gancho e ajudar todas vocês que estão aqui assistindo. Então, eu quis pegar essa pergunta, né? Eu quis fazer condições dos seus pais. Não são seus, já tenho 22 anos, tudo mais. Em relação a isso, né? De, às vezes, ainda tá na casa dos pais. E aí, eu quero uma coisa. Meus pais querem outra. O que fazer e como lidar. Existem várias coisas que a gente pode pontuar aqui. Primeiro, aqui, a gente precisa iniciar uma jornada de maturidade mesmo, né? Os seus pais precisam entender que você já não é mais uma criança. Que você já não é mais uma adolescente. Que você já tem seus 22 anos. Que você já tá ali nessa fase adulta. E que você já tem ali os seus próprios... Suas próprias escolhas. Só que pra isso, pra que eles entendam isso, a gente precisa fazer muitas coisas. Muitas coisas que são práticas. Coisas concretas e palpáveis. Então, coisas que podem ajudar é, por exemplo, Você não ser aquela pessoa que os seus pais têm que estar te servindo o tempo todo. Por isso, eu sempre falo a importância do serviço aos outros. Quando a gente serve aos outros, a gente amadurece. E os outros enxergam em nós uma pessoa com a qual eles podem contar. Então, os seus pais precisam enxergar em você essa pessoa que eles podem contar. E não essa pessoa que eles têm que estar servindo o tempo todo. Como uma criança, como um adolescente. Principalmente criança, né? Porque a adolescente já tem que estar já ali pronta pra servir também, né? Inclusive, eu penso sempre em fazer algo voltado pra autoestima das adolescentes. Porque tem muita coisa que a gente precisa falar. Chegou a hora de você ser aquela que serve os seus pais. Você tem que ser aquela pessoa que os seus pais podem contar. E não eles têm que ficar lá te servindo, te dando coisas, né? Enfim, você agora tem que ser esse suporte pra eles, entende? Existem várias coisas práticas que você pode fazer. Ajudar ativamente em casa, né? Se você trabalha já, você tem que estar ali também ajudando com as coisas da casa. Então, talvez você se oferecer pra fazer alguma compra, pra pagar alguma conta. Pra estar ali ajudando financeiramente se você já trabalha. Isso é algo que pode fazer com que os seus pais enxerguem em você essa maturidade, esse crescimento. Outra coisa, né? Se você talvez não trabalhe e ainda dependa da renda deles. É também já pensar como que você pode ir adquirindo aos poucos a sua própria renda, né? É trazendo também algo pra casa, né? Pro auxílio ali deles e pro seu próprio auxílio, né? Mas aí, realmente, não, Ana. Não trabalho. Não tem como pensar nisso agora. Eu realmente dependo deles. Então, se dois, sabe? Esteja ali disposta. Não seja aquela pessoa preguiçosa, aquela filha preguiçosa que não estende a cama, que não arruma o quarto, que não arruma a casa, que não cozinha. Eu falo isso por mim, assim. Eu demorei muito tempo pra me tocar disso, sabe? E o quanto isso atrapalhou no meu relacionamento, muitas vezes, com a minha mãe, com o meu pai, né? Essa dificuldade, às vezes, deles enxergarem que eu tava crescendo. Mas eu também não fazia por onde, sabe? Então, a gente tem que estar ali mostrando, né? Que a gente cresceu. E pra isso, a gente precisa crescer. Então, coisas práticas, né? Como eu falei. Se você não trabalha, realmente não tem como. Beleza. Então, dicas práticas, né? Como eu tava falando. Arrumar a casa, ajudar a cozinhar, recolher as louças, sabe? Esteja ali pronta, esteja ali ativa, mostrando que você é adulta, que você serve, que você é uma pessoa com a qual eles podem contar. Isso é maturidade, sabe? Maturidade é você ser uma pessoa que os outros podem contar. E não ser mais aquela criança que só recebe. A criança, gente, ela é totalmente dependente dos pais. Ela só recebe, ela não tem nada pra oferecer. Então, você é uma pessoa madura quando você tá chegando nesse ponto, né? De que você já não fica o tempo todo só ali, né? Querendo receber, tanto receber bens materiais e tudo mais, quanto receber afeto, né? Uma pessoa imatura é aquela pessoa que faz tudo pensando, é, ai, será que os outros vão me amar se eu fizer isso? Será que os outros vão se agradar? Não sei o que, entendeu? Tudo gira em torno daqueles afetos, né? Ela sempre quer receber afetos. E claro que a gente tem essa necessidade de ser amada, e isso é importante. Mas entendem que é diferente? A pessoa madura, ela não faz as coisas esperando algo em troca, esperando ser amada, esperando... Não, ela faz porque ela quer amar, porque ela quer servir, justamente porque ela já sabe que ela é amada. Amada não por coisas pequenas, né? Mas por alguém muito maior, aquele que deu a própria vida, né? A essa pessoa. Então, a pessoa madura, ela é assim. Então, entende que antes de você querer ficar brigando e relutando ali com seus pais, mostrando que os seus sonhos são melhores do que os deles e tudo mais, antes de tudo isso, tem que ter trilhado um caminho muito mais consistente antes, sabe? Antes, você tem que estar ali mostrando que, de fato, você cresceu, que, de fato, você tem responsabilidade, que, de fato, você tem maturidade. E aí, o que você decidir, os seus sonhos, as suas escolhas, os seus projetos, eles não vão ficar ali querendo, né, te contrariar ou dizer não, não faz isso, faz aquilo, faz o... sabe? Não, eles vão simplesmente enxergar que você tem capacidade de escolher, de arcar com as consequências, porque aí você vai ter que arcar com as consequências, né? Então, se você escolhe algo que é diferente do que os seus pais querem, aí você arque com as consequências, entende? Então, é ter essa maturidade mesmo, né? Pra fazer escolhas, pra arcar com as consequências delas. Também tem outro ponto, né, que eu até ia dizer, que, se você é aquele tipo de pessoa que o tempo todo fica pedindo opinião pros outros, você abre espaço. Beleza, você já fez tudo isso que eu falei aqui, né? Você já é essa pessoa que serve, já é essa filha que não é preguiçosa, né? Você já busca ser alguém com que os seus pais podem contar. Beleza, esse é um caminho, é algo que tem que ser trilhado. E aí, entra outro ponto também, né, de que não dá também pra você ficar o tempo todo pedindo opinião. Gente, claro que pai e mãe são pessoas que sempre vão querer o nosso bem. E, muitas vezes, a gente precisa, sim, buscar o conselho deles. Mas, se tem algo que você quer muito, uma escolha que é sua, e aí você fica o tempo todo pedindo opinião, né? Fica ali o tempo todo falando, né? Às vezes você nem pediu opinião, mas você fica o tempo todo falando, querendo uma validação. É esse o ponto, né? Se você fica o tempo todo querendo uma validação dos seus pais, eles não vão enxergar a confiança em você. Eles não vão enxergar essa segurança. Então, se você fica o tempo todo falando, falando como alguém que quer uma validação, aí eles vão falar a opinião deles também, né? Eles vão estar ali, o nosso sonho é esse, o que a gente queria era esse. Então, entende que é todo um processo, né, que se vai criando. Não é simplesmente você, né, chegar e querer discutir que o seu sonho é esse, o deles é aquele. É todo algo que vai construindo ao longo do tempo, e que você pode construir a partir de agora. Também não precisa, Ai, nossa, Ana, eu tô fazendo tudo errado. Eu sou preguiçosa, os meus pais não vêm em confiança em mim. Então, começa a partir de hoje, a partir de agora, sabe? A partir desse vídeo, você já consegue ir mudar, e ir colocando essas coisas práticas aí no seu dia a dia, pra ter um melhor relacionamento com seus pais. Queria ser mais madura, ser mais discreta, falar baixo, etc. Me dá um conselho por onde começar. Achei interessante essa pergunta, que a gente tava falando sobre maturidade. Gente, um ponto, assim, que é essencial pra você entender o que é maturidade. A pessoa madura, ela não se preocupa com o que ela aparenta ser, mas com o que ela é, de fato. Por isso, eu sempre falo com vocês aquela frase, né? Eu sempre repito aquela... Eu sempre cito pra vocês essa frase. És o que és. Você é o que você é. Você não é melhor porque os outros te elogiam, nem pior porque te criticam. Você é aquilo que você é. Então, a pessoa madura, ela não tá preocupada com o que os outros vão pensar dela, né? Então, será que eu tenho que falar baixo? Porque se eu falar baixo, as pessoas vão pensar que eu sou mais elegante, que eu sou mais madura, que eu sou mais... Sabe? Ela não fica pensando assim. Então, a questão não é você falar baixo, você falar alto, você ser... Isso daí são coisas que, né? É, entram depois. Isso daí tem muito a ver com a sua personalidade. Tem pessoas que são mais introspectivas, tem pessoas que são mais abertas, que falam mais, enfim. Mas sobre isso de talvez ser mais discreta e tudo mais, a pessoa que é madura também, ela não é uma pessoa autorreferente. Então, uma coisa... Uma dica prática, que talvez possa te ajudar pra hoje, é de você evitar de ser aquela pessoa que fala de si o tempo todo. Isso é um sinal de imaturidade. Se você tá num ambiente, você fica o tempo todo sendo autorreferente, falando de si o tempo todo e você não tem paciência ou até mesmo amor pra ouvir os outros, né? Às vezes a pessoa te fala uma coisa e você já tá pensando no que vai responder, você nem tá ouvindo o que a pessoa falou. E aí, quando você vai responder, ao invés de você, talvez, falar algo sobre o que a pessoa falou, você já fica falando de você, sabe? A pessoa contou algo da vida dela e aí você vai contar algo da sua vida e, tipo, fica naquele ciclo, todo mundo falando de si. Uma dica, assim, pra buscar até essa maturidade. E aí, talvez o ser mais discreta, falar baixo que é algo que você quer e talvez venha por consequência, é você buscar não ser tão autorreferente, sabe? Então, ter esse interesse pelos outros. Uma pessoa interessante é aquela que é interessada. Eu já falei isso com vocês, que, na verdade, essa frase nem é minha, né? Eu fui ouvindo aí ao longo da vida e é algo que eu sempre gosto de trazer aqui pra vocês, né? A pessoa interessante é aquela pessoa que é interessada. Então, se você tá num ambiente, não fica ali também falando de si o tempo todo, né? Querendo chamar atenção. E aí, talvez você fala alto por essa razão, né? Não porque é o seu jeito, mas porque você quer chamar atenção e tudo mais. Então, pra evitar isso, é você ter esse interesse pelos outros. Vou pegar o Biel, peraí. Ei, pessoal! Olha quem chegou! Olha quem chegou! Pessoal! Eu vou ter que terminar esse vídeo com a minha mãe, porque eu acordei da choneca. Eu comecei a chorar, né? Porque ele acorda, a gente começa a conversar no berço, né? Só que aí ele já tava chorando. Enquanto ele tava conversando, eu tava aqui terminando de responder. Mas aí já começou a ficar bravo. Vou pegar ele, então, né? Vou trazer aqui pro vídeo. Vamos só terminar aqui de responder, que a gente tá todo marcado de dormir. Então, um conselho, né? Por onde começar a ser mais madura, enfim, é buscar não ser tão autorreferente. E aí, todas essas coisas aí que você talvez desejar alcançar no seu externo, vão vir depois, assim, por consequência mesmo. Então, deu pra entender? Que não é porque uma pessoa é discreta e fala baixo, que quer dizer também que ela é madura, né? Nada a ver. É mais assim, que às vezes esse seu falar alto e não querer ser discreta, tenha a ver com querer chamar atenção, com querer falar de si e ser autorreferente. E aí, sim, é algo ruim, né? Então, é entender o porquê a gente faz certas coisas, né? Então, é buscar entender a essência das nossas ações, né? A pessoa madura, ela não faz as coisas querendo parecer algo, mas querendo ser algo, né? A gente sempre tem que buscar ser e não parecer. Então, acho que já deu, né, Bielzinho? Já deu, mamãe. Foi um vídeo muito grande já. É. Me contem aqui nos comentários o que mais chamou a atenção de vocês nesse vídeo. Ah, vocês vão falar que é o Bielzinho, aí não vale. Mas qual pergunta que mais ajudou vocês e o que mais vocês querem ver aqui na série Autoestima, tá bom? Vamos dar tchau, Bielzinho? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Ele tá olhando o espelho. Tchau! Dá tchau! Tchau! Tchau!